Uma das atribuições da Polícia Federal prevista na Constituição é a de exercer a função de Polícia Marítima e o grupo especializado que tem essa função é o NEPOM, Núcleo Especial de Polícia Marítima. Nesse vídeo eu vou trazer em detalhes o que faz o NEPOM, onde atua, quais os crimes ele combate, como é o treinamento, quais equipamentos eles usam, enfim, tudo sobre esse grupo de elite da Polícia Federal. Fica até o final desse vídeo que ele está bem completo. Vamos lá! E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal. Galera, esse vídeo deu trabalho, foi muita pesquisa, muitos vídeos assistidos, mas eu fiquei muito feliz em trazer ele aqui para vocês. Eu tenho vários amigos que são policiais federais, muitos deles trabalham no NEPOM, inclusive tem dois que são nossos professores no Profissão Policial Concurso, que é o meu curso focado na carreira policial. Então, para mim, é um enorme prazer trazer mais detalhes sobre esse grupo de elite da APF. Então, pô, já larga o seu like aí para dar aquela fortalecida e não se esquece, pô, se inscreva no canal com o sino ativado. Essa etapa é importante demais, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Obrigado, de verdade, ó. Tamo junto sempre, hein? Vamos lá! Aqui no canal eu já trouxe detalhes de vários grupos táticos policiais. Por exemplo, do COTE, que eu vou deixar aqui em cima o link para você conferir depois, certo? E nos cartas finais também vou deixar outros vídeos para você conferir depois, como do GPI e do BOPE, certo? Aliás, se você quiser que eu traga mais informações sobre algum outro grupo especializado policial que eu ainda não trouxe aqui no canal, já larga o seu comentário aqui embaixo, dependendo da quantidade de pedidos, com certeza eu vou trazer aqui para vocês. O próprio Nepom foi um pedido de muitos aqui nos comentários e é muito maneiro isso, pô. Por quê? São vocês que estão definindo aí quais são os vídeos que eu trago aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado por essa integração dessa comunidade que só fala de concursos policiais que mais cresce aqui no YouTube. Ó, vocês são demais, galera! O primeiro grupo de polícia marítima foi criado em 1999 e a primeira base do Nepom foi no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. A pressão internacional na época sobre o governo brasileiro, causado principalmente pelas altas taxas de seguro marítimas impostas aos navios em trânsito no país, forçaram o governo a criar esse grupo na época. Lembrando que essa função de polícia marítima da Polícia Federal só foi trazida pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, que também incluiu a função de polícia aeroportuária e de fronteiras. Onde atua? Hoje, existem 12 núcleos do Nepom espalhados pelo país. Dentre eles, temos o do Porto de Santos, de Foz do Iguaçu, Santa Helena, Guaíra, Ponta Porã, dentre outros. E as bases ficam em locais estratégicos, normalmente em grandes portos ou próximo aos rios que fazem fronteira com outros países. Então, você tem que levar isso em consideração se quiser entrar na PF e fazer parte do Nepom. Muito provavelmente você vai trabalhar na fronteira e muitas vezes vai fazer operações que podem durar dias. Para você ter uma ideia, um de meus amigos da PF que passou no último concurso de 2021, está no Nepom, lá em Corumbá, já operou no Pantanal por mais de uma semana. Então, fica ligado nisso. O Policiamento Marítimo da Polícia Federal conta com equipamentos de última geração, como radares, miras telescópicas noturnas para colocarem no fuzil, visão térmica, lanchas blindadas, câmeras de alta resolução, dentre outros. E o Nepom também tem acesso às câmeras dos portos que captam imagem em 360 graus e tem muito alcance passando de 2km tranquilamente. Além disso, os raios-x feitos em containers também contribuem para que os policiais possam fazer uma fiscalização mais assertiva para combater principalmente o tráfico internacional de drogas. Todos esses equipamentos de segurança, atribuídos a PF e também aos portos, foram instalados para que o Brasil atendesse ao Código Internacional para a Segurança de Navios e Instalações Portuárias, ISPS Code, na sigla em inglês. Só para você ter uma ideia, no Porto de Santos, que tem mais de 13km de extensão, são movimentados mais de 1,5 milhão de containers a cada ano, gerando um faturamento de mais de 1 bilhão de reais em mercadorias. Para fiscalizar essa quantidade de produtos importados e exportados, além das pessoas que passam pelos portos todos os dias, é fundamental ter um equipamento de última geração. Integração com outros órgãos. É lógico que o Nepom não trabalha sozinho, certo? Ele possui integração com outros órgãos para aumentar a sua efetividade no combate aos ilícitos penais e até para treinamento dos seus policiais. A formação de condutores de embarcações, por exemplo, é feita pela Marinha do Brasil. Quando um produto é apreendido, como eletrônicos, roupas, celulares, relógios, enfim, é destinado à Receita Federal. Nos portos também atua em conjunto com a Autoridade Portuária e a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Por fim, também é muito comum a atuação com outros órgãos em operações específicas, como o IBAMA, a PRF ou outras forças de segurança estaduais. Competências. O Nepom é responsável pela Polícia Marítima e isso traz uma série de competências e habilidades para o policial, que precisa de um treinamento específico para atuar em um ambiente aquático que difere muito do ambiente terrestre. Os policiais do Nepom têm diversas atribuições, dentre elas o controle do tráfico de drogas e de armas, repressão contra o contrabando de caminho, fiscalização de embarcações, inclusive cruzeiros, combate à ação de piratas contra navios ancorados ao redor do porto, controle migratório de tripulantes e passageiros que vêm visitar o Brasil, inclusive para ver se algum deles tem um mandado de prisão em aberto ou está clandestino no Brasil, sem os documentos necessários para entrar no território nacional. Além disso, podem ser escalados para operações específicas em apoio a outros órgãos da PF, como, por exemplo, para combater o tráfico internacional de pessoas, atividade que, infelizmente, ainda é muito comum aqui no Brasil. No Nepom, é essencial que o policial federal tenha algumas habilidades especiais, como conhecimento de embarcação e navegação para as rodas marítimas e fluência em idiomas estrangeiros. Isso facilita a sua comunicação com tripulantes e passageiros quando for fazer as inspeções a bordo de navios. Uma coisa que você tem que saber, até porque vai cair na sua prova, todos os crimes ocorridos nas embarcações são atribuição da PF. Então, imagina que alguma passageira seja estuprada em um cruzeiro, por exemplo, a competência do inquérito será da PF e não da Polícia Civil. Beleza? Plantão. O Nepom é um grupamento especializado, por isso, é difícil você tirar um plantão, como acontece na PRF ou na Polícia Militar, por exemplo, de 24 por 72 ou 12 por 36. Normalmente, você vai demandado pelo 01, que é o chefe do Nepom, para atuar em uma atividade específica, muitas vezes à noite, para ficar de campana na mata, ou mesmo operações maiores que podem durar dias ou mesmo semanas. Mas pode ser que você seja escalado para trabalhar em um plantão em alguma unidade do Nepom. Em Fora do Iguaçu, por exemplo, o plantonista controla as equipes que estão em ronda com rádios, recebe denúncia por telefone, tem radares, binóculos e armamento, define o que as equipes vão fazer e mantém a segurança na unidade. Um detalhe interessante. Antes de fazer a ronda marítima, é preciso que a equipe faça um checklist do material, do equipamento, das condições da embarcação, como motor, por exemplo. Também tem que ter uma noção de como solucionar uma possível pane na embarcação, até porque vai estar no meio do lago, no meio do rio lá e precisa desenrolar. Por fim, o treinamento das equipes do Nepom é constante. Sempre tem atualizações de tiro, abordagem tanto na terra quanto em ambientes aquáticos. O policial tem que estar preparado para os mais diferentes cenários que possam ocorrer em uma situação real. Viaturas. Além das viaturas caracterizadas e usadas no patrulhamento terrestre, o Nepom também possui embarcações para fazer as rondas marítimas. O grupo policial possui lanchas blindadas equipadas com forte equipamento inclusive com calibre .50. Também tem embarcações para deslocamento mais rápido, além de jet skis. Com a parceria entre o Nepom e a Receita, é muito comum um veículo que foi utilizado por marginal no contrabando ou no descaminho, ou até o motor de uma lancha que eles tenham apreendido, por exemplo, possa ser doado para o Nepom para ser usado como peças de reposição. Além disso, outras mercadorias também podem ser doadas, como notebooks, GPS, câmeras GoPro, entre outros. Operações de destaque. Diversas operações são realizadas nas mais diferentes bases do Nepom, espalhadas ali no território brasileiro. Como exemplo, eu decidi trazer algumas delas aqui para você conhecer um pouco das atividades desses policiais de elite. Uma delas ocorreu no Porto de Santos. Uma lancha que estava sendo exportada para a Alemanha foi fiscalizada pelos policiais que desconfiaram dos tripulantes. Ao levantar a poltrona, uma das poltronas da lancha, os policiais perceberam que tinha um recorte na madeira. E aí decidiram abrir a estrutura da lancha. E aí perceberam que ela estava recheada com diversos tabletes de cocaína. Levaram o dia todo para retirar o material ilícito, tendo até que serrar a lancha no meio para acessar alguns locais. Ao final dessa operação, deu um total de quase 400 quilos de cocaína apreendido. Outra atividade muito comum dos criminosos são os usos das famosas mulas. Em um navio também, no Porto de Santos, já foram presas 16 pessoas, cada uma delas, levando 20 quilos de cocaína com destino à Europa. Já em Foz do Iguaçu, onde na Ponte da Amizade passam mais de 40 mil pessoas todos os dias, é muito comum cigarreiros jogarem cigarros contrabandeados em direção ao rio, para que outro grupo de criminosos pegue essa mercadoria e armazene em depósitos clandestinos, para depois serem levados a diversos pontos do país. E é função do Nepom coibir esse tipo de atividade criminosa. Como a mata é bastante fechada, muitas vezes é difícil prender os criminosos, que acabam fugindo, largando as mercadorias pelo caminho. Em uma das operações, com o apoio aéreo do helicóptero, a equipe policial conseguiu encontrar um depósito clandestino de cigarro às margens do rio Paraná, onde encontraram mais de 500 caixas de cigarro contrabandeados. Agora, sem dúvidas, o mais comum é encontrar produtos oriundos de descaminho, como celulares, relógios, bichos de pelúcia, videogames, aparelhos de pegar sinal pirata, famosas Eboxer da vida, enfim, até cadeados já pegarem apreensões. E como acontece normalmente, uma pessoa ou um grupo de pessoas recebe vários pedidos e vai no Paraguai comprar os produtos. Para não passar na fiscalização da ponte, paga para os atravessadores levarem esse material pelo rio e pegam a mercadoria do lado brasileiro. Porém, quando estão com o produto de descaminho já no seu veículo, em deslocamento para casa, acabam sendo fiscalizados pelos policiais brasileiros, como a PRF, PM ou mesmo o NEPOM. E é muito comum eles fugirem, causam risco para si próprios, para os policiais e para as outras pessoas que estão ali passando nas vias. No fim, acabam sendo presos e as mercadorias são apreendidas. Agora eu te pergunto, quem alimenta isso? Quem não quer pagar imposto? Porque sabe que o valor dessa mercadoria, esse pacote de atacar de mercadorias, vai ficar acima do limite de 500 dólares da cota, né? Quem tem um conhecido que mora perto do Paraguai e pede para ele trazer um iPhone 15 ou um Playstation 5, por exemplo, para dar de presente para o seu filho? Ou ainda tem aquele que pede um fardo de roupa pirata para vender na sua loja? Enfim, nessa brincadeira, o Brasil deixa de arrecadar por ano, segundo a receita, mais de 20 bilhões de reais por conta dessa atividade criminosa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser mais detalhes sobre o NEPOM, como faz para entrar, como é o curso ou treinamento dos policiais, já deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu vou deixar os créditos dos vídeos que eu usei aqui no vídeo. Se você quiser dar uma conferida depois, não esquece de dar aquela curtida e se inscreva no canal com o sino ativado. Vamos juntos, eu e você, tá? Chegar a 200 mil inscritos no canal. Você que está fazendo parte dessa história, obrigado demais, de verdade. Forte abraço, tudo de bom sempre e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí